Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tá bom? Meu prazer é saber que está tudo bem. Eu fico feliz quando uma pessoa manda uma mensagem pra mim, no message, ou mesmo nos comentários, falando que está tudo bem, que fica feliz de ouvir uma palavra. Eu fico muito contente com isso, porque a gente tem que fazer tudo pra alegrar o nosso irmão, não é verdade? E como eu amo você, saber que tem alguém do outro lado vendo o que eu estou fazendo, dando joinha, compartilhando com seus amigos, tá? Tem jovem que está assistindo, eu estou amando, viu? Pessoas, homens também, tem bastante homens, que Deus abençoe esses homens, Deus abençoe essas mulheres de Deus que estão indo do outro lado, procurando alguma receita, mesmo que não goste de cozinhar, né? Mas pelo menos tá olhando, tá dando joinha, tá fazendo comentário, isso é muito bom. É bom que os irmãos vivem em união, né? E nós somos todos irmãos, não é mesmo? O Senhor nos fez e com certeza Ele fica feliz de a gente se dar bem com os outros. Como tem as nossas irmãs aí nos canais, né? Várias mulheres que estão aí trabalhando, mostrando suas receitas, porque a receita, a comida, nada mais é do que uma união que a gente faz, a gente tá sempre inventando coisas pra unir a família, a mulher faz uma coisa gostosa pro marido, né? Comer, lógico, pode comer fora, mas você fazendo é outra história, né? Ou o marido na cozinha, junto com a esposa, os filhos, olha gente, a família é prioridade pro Senhor e a gente faz a comida é pra unir, tá bom? A gente dá receitinha nova, as minhas receitas são receitas baratas e também tem uma receita meio sofisticada, né? Mas você vai devagarzinho, tudo tem seu tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão me assistindo, eu sei que estão aí me ajudando com o joinha, vocês me perdoem dos meus erros, tá bom? Porque eu sou falha, eu não sou assim, tão certinha, né? A gente procura ser, que é o que Deus manda a gente ser. E vocês, tá embaixo da receita, escreva-se, só você tocar ali, você tá se inscrevendo, se você já é inscrito, não tem problema, que o Senhor te abençoe cada dia mais, tá bom? Então, aperta lá no joinha também e Deus assim vai nos dando vitória. Logo, tô aí comigo, inscrito e eu agradeço a Jesus pelas suas vidas, tá bom? Hoje eu quero fazer um guacamole, tá? É uma comidinha mexicana, porque tá usando assim, eles usam muito abacate e eu fiz aqui em casa, é muito bom. Agora, quem não tem costume de comer o abacate salgado, não come, tá bom? Pode fazer o abacate com o doce, outra hora eu vou dar uma receita de um abacate, vocês vão amar com o doce, tá bom? E agora, hoje eu quero fazer pra você comer com uma torradinha, pra você comer com uma bolacha, tá? Ou mesmo com aqueles que você compra, eu esqueci o nome, você, esqueci o nome daquilo lá, aquelas torradinhas que você compra, que é, 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 ah, não lembro, ó, eu vou lembrar e vou falar, viu? Mas você come com o que você quiser, mesmo comendo no pão, fazer um churrasquinho, você põe ele no lugar da maionese. Você vai ver que delícia que é, e é bom pro seu organismo. O abacate tá sendo assim, sabe? Em primeiro lugar, porque sempre foi, né? É que a gente quase não tem costume de consumir o abacate salgado, mas agora tem o salgado, o doce a gente já come brasileiro, né? Mas lá no México eles comem muito abacate salgado, né? Faz temperinha, eu vou fazer hoje, tá bom? Pra vocês verem como que é, eu quero que vocês experimente, dá com as crianças, que quem sabe eles vão gostar e já vai nutrindo o corpinho deles, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos começar a nossa receita, então. Desculpa se eu falei muito, tá bom? É que eu quero explicar pra vocês as coisas. Ó, aqui uma cebolinha que eu tenho, tá? Nós vamos cortar ela, tá bom? Ó, cortar aqui. Porque a cebola, ela faz parte desse prato, sabe? Ela faz parte desse prato e com certeza vocês vão gostar. A cebola faz muito bem pro organismo da gente, né? Se as crianças não gostam de cebola, você não pode, tá bom? Mas é bom pôr. Ó, agora eu vou cortar ela miutinha. Aqui, ó. Bem pequenininha. Tá? Não vou cortar muito pequenininha, não. Eu não vou cortar muito pequenininha, porque quem não gosta de cebola, né, pode, pode tirar ela, né? Ó, vou cortar do meu jeito aqui, tá bom? Não vou pôr muito também, não. Porque eu não vou fazer muito. Ela tá bem ardida. Ó, aí eu já cortei a cebola, né? Então agora nós vamos lidar com o abacate. Vou pra cá essa parte, que eu não vou usar. Aqui o abacate, eu já cortei um pouquinho. A casquinha dele é meio dura. Aqui, ó. Eu vou tirar. Vou tirar aqui. Deixa eu amassar. Ó, aí você amassa direitinho. Eu não vou fazer muito, não, porque eu já andei fazendo, sabe? Eu quero fazer pra vocês verem como é isso daqui. É muito bom. Acho que eu vou fazer mais um pouquinho, viu? Porque ele fica muito gostoso e eu amo comida mexicana. Moro no Brasil, né, filha? Mas, ó, como eu gosto, hein? Gosto muito de pimenta, né? Então, você já viu? Mexicano gosta de pimenta. Eu também. Mineiro, que eu sou filha de mineira. Então, a gente, ó, então agora, agora eu vou pôr, ó, uma pitadinha de sal, tá bom? Aqui, ó. Vou pôr esse tanto aqui de sal. Deixa eu pôr um pouquinho. Pois tu, se deu meia colherzinha de café. Tá vendo? Agora eu vou pôr aquele temperinho que eu falei pra vocês, ó, depois uma meia colherzinha também, tá? Pra dar um toquinho. Ó, olha só. Você pode até coar ele. Vou pôr um pouquinho de mento reino, tá? Acredito que eu esqueci o nome do negócio que o mexicano come, eu esqueci. Tortilha. Tortilha, isso. Meu filho lembrou agora. Tortilha. A tortilha, acho que é. Olha, agora eu vou pôr um pouquinho de vinagre, ó. Se tem limão, você põe limão, tá bom? Mas como não tem, vai o vinagre mesmo. Pus mais ou menos uma colher de sopa, tá? De vinagre. Agora eu vou colocar azeite. Ó, mais ou menos também uma colher de azeite. Viu? Ó. Olha, olha só. Que delicinha que fica. Agora eu vou colocar a cebola picadinha. Tá bom? Ó, gente, é diferente, viu? Se espaça. Façam porque o abacate faz muito bem pra nós. Muito bem. Ele, ele é, sabe? Ele devolve tanta coisa no nosso corpo que tá faltando. Sabe? A saúde. Ele é o rei da saúde, o abacate. Então, vamos aprender a comer o abacate. Tá bom? Vou pegar o cheiro verde. Que eu quero pôr um pouquinho. Vou pôr um pouquinho de cheiro verde. Tá, ó. Tá congelado. Tá bom? Tá bom? Eu vou pôr nessa vaselinha. Tá, ó. Vou pôr aqui. Ó. Gente, vocês não sabem como isso é bom. Isso é uma delícia. Uma delícia. Viu? Vocês olham direitinho a receita aí. E façam. Pode comprar a tortilha. Vou ir qualquer dia ensinar a vocês a fazer. Mas é que sumiu da minha mente. Tem um outro nome. Ó, acabei de colocar uma pimentinha, tá bom? Eu pus a pimentinha e uma... E uma... Ai, senhor. E cheiro verde. Tá? Olha aqui. Eu vou fazer aqui um pouquinho. O meu filho, que filma pra mim, ele vai vir experimentar. Tá? Que ele ama pimenta também. Então, ele que trabalha comigo, né? Ajuda eu aqui na reprodução dos vídeos. Graças a Deus que ele me ajuda, né? Que eu posso estar conversando com vocês. Ó, vem aqui. Esse aqui é meu filho, gente. É o meu cameraman. É a bênção que Deus me deu. Que lindo. Mãe. Mãe. Eu vou tomar a boi. Mãe. Gostoso? Tá bom? Tá muito ardido? Não tá, né? Então, gente. Olha bem. Meu filho, como ele gosta, né? Já viu. Aí, a outra minha filha veio avisando que ia tomar banho. Aqui é assim, sabe? É uma benza a minha casa. Glória a Deus por isso. Olha. Aqui. Ó. Eu não vou comer porque eu já comi. Meu filho já comeu. Olha, gente. Eu quero que vocês façam, viu? Ó. Tá? Ele tá comendo ainda. Ele correu lá pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ele vai comer essa outra também, porque ele ama. Então, chama-se guacamole. Tá bom? Quero que vocês façam. Eu vou botar esse... Esse aqui, ó. Pra enfeitar o prato. Tá bom? Façam. Que eu passo receitas nutritivas pra vocês. Tá bom? Tudo. Esse aqui, ó. É uma fruta deliciosa. Tá bom? Ajuda a nossa veia, do nosso coração. É bom pra tudo. Tá? Fica com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tá? E não se esqueça de dar o seu joinha. Compartilhar a receita. Tá bom? Se inscrever no canal se você gostou. Tá? Um beijo, gente. Fica com Deus. Que o Senhor abençoe e guarde vocês. Livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor abençoe e guarde vocês. O Senhor abençoe e guarde vocês. O Senhor abençoe e guarde vocês. E o Senhor abençoe e guarde vocês. Obrigado.